Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou atualizar vocês sobre as últimas notícias do meio do forró Vou mostrar pra vocês que Ramon, vocalista da banda Cavaleiros do Forró, acabou se revoltando em um de seus shows Também vou mostrar pra vocês que a vocalista da banda Forró dos Plays acabou caindo do palco em grave acidente E uma notícia envolvendo Tati Guel, onde ela acabou se revoltando em um de seus últimos shows nesse fim de semana A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo Ramon, vocalista da banda Cavaleiros do Forró Ele estava se apresentando normalmente, quando de repente tinha alguém ali no público fazendo gestos obscenos pra ele Ele acabou parando a apresentação e falando algumas coisas E essa fala dele vem viralizando demais nas redes sociais Eu resolvi mostrar um trechinho aqui pra vocês Manda no tomado, sei aonde, por quê? Vamos até cá, desculpa, você vai embora agora da festa, meu querido Ah, turma, naquele canto, você, meu O porra é isso? O cara fica com os césar lá querem tirar foto, o povo querem curtir a festa aqui, meu irmão Passa no camarim, porra, pra gente tirar foto Fica dando o dedo aqui, porra, feia, coisa feia, meu irmão Se liga, rapaz, tô acordando até a senhora pra cantar pra vocês aqui Você fica com o palhaçado, meu nome, meu turma, não sei aonde Seja homem Tá, chão, babulejo Falta de respeito com a tricha, porra Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, o cantor bastante indignado com essa situação e com toda razão, né? Tem muitas pessoas que vão pro show de curtir, não, fica ali querendo chamar atenção de qualquer forma E Ramon falou inúmeras coisas, com certeza Esse cara aí não vai esquecer dessa cena mais nunca Bem feito, velho, quem mandou Eu, velho, às vezes eu fico assim, parado, pensando O que é que tem gente que é tipo que é sem noção demais, velho Eu mesmo, particularmente, quando eu vou no show, eu vou prestar atenção na banda e tal E quando eu não presto atenção na banda, eu vou beber Agora, pra mim, tá chamando atenção assim E outra que eu odeio passar vergonha Mas, enfim, rapaziada O que é que vocês acharam aí da atitude de Ramon? E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo a cantora Lani Lopes Ela que é vocalista da banda Forró dos Plays Um vídeo da cantora vir viralizando nas redes sociais Onde ela estava se apresentando ali no palco normalmente Quando ela começou a andar pra frente, de repente, ela caiu do palco O acidente, digamos, de passagem, foi grave Algumas pessoas acham que não foi grave Algumas pessoas levam o caso na brincadeira Mas esse tipo de coisa é muito grave Faltou pouco ali, meio que pra acontecer uma coisa pior Mas, graças a Deus, não aconteceu nada Enfim, eu vou mostrar pra vocês aí esse momento Oi! Gente, já tá circulando aí o vídeo da minha queda Então eu passei aqui só pra tranquilizar vocês Porque a gente tá na estrada Paramos pra almoçar aqui Tamo a caminhão do Maranhão O sinal não tá muito bom Então eu só vim tranquilizar vocês de que eu tô bem Mas eu quero explicar com mais detalhes Como foi que isso aconteceu Mas eu tô bem, tá, gente? Tô inteira, graças a Deus Foi um livramento de Deus de verdade Assim, já agradeci tanto Mas é isso, só pra tranquilizar vocês mesmo E obrigada, tá? Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Um momento, assim, meio que assustador E graças a Deus que não aconteceu nada demais Como ela ali acabou desabafando nos seus stories lá do Instagram Graças a Deus Eu não sei nem o que é que tá acontecendo, viu Recentemente teve aquele caso aí Que o cantor caiu no palco ali Que tava dançando com o Digital Influencer Recentemente também no show do cantor Soros Silva Tinha duas pessoas que estavam dançando forró Acabou caindo E dessa vez aí Mais esse caso Mas graças a Deus Que não passou ali de um baita assusto Mas dizer que isso é grave Eu acho que ali no palco Sempre tem uma sinalização, né Vocês aí que trabalham nessa questão de produção De produção e que tá assistindo esse vídeo Sempre ali na frente Eu acredito que tem uma sinalização Mas supostamente nesse caso aí Dá pra ver Dá pra perceber assim Que não tinha sinalização Mas no mais aí só foi isso E a outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É envolvendo a cantora Tati Guel Como vocês sabem Ela é uma das maiores cantoras de forró E ela é uma pessoa aí Que defende diversas causas E uma dessas causas Que ela defende É violência contra a mulher E ela estava se apresentando Recentemente aí no São João Quando de repente Tinha um cara embaixo ali Agredindo Onde tudo indica Que era sua esposa Foi aí que Tati Guel Parou sua apresentação E falou algumas coisas Pra esse cara Vejam Segura, segura, segura Segura, segura, segura Do lado direito O homem batendo A mulher não aceita Meu amor Deixa só eu ver se é verdade Olha como o pessoal Da segurança é rápido Chegaram Leva ele Que a Maria da Penha Ainda tá em ativo Hein, meu bem Leva ele Leva ele Covarde Covarde Bota o chifre nele Bota o chifre nele Corno Safado Nada se compara a ti Nada se compara a ti Sou polícia no meu rato Pois é rapaziada Muito top Essa atitude de Tati Guel Digna de muitos aplausos Esse cara com certeza Deveria ter levado Uma fonte das polícias É isso que eu falo Tem gente que é casado Namora Aí vai pro show de curtir Não Vai pra lá querer brigar Eu mesmo particularmente Eu já não gosto de brigar Ainda mais Meio que ficar discutindo No meio de gente Então eu odeio isso E esse aí foi mais um Que passou vergonha aí Na questão dos shows Mas enfim O que é que vocês acharam Dessa atitude da Tati Guel Eu mesmo particularmente Gostei demais Ela fez o correto Ali para a apresentação E falar com a polícia E tudo mais Bom gente Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se não assistiram até aqui Espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri